Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, é galera, depois de uma vitória espetacular de Filipe Toledo em Jeffries Bay, garantido bicampeonato, isso mesmo daquela prova, Praia Brava nesse exato momento quebra aí com séries de meio metrão ao metro, a ondulação está de leste e sudeste, nesse momento o vento sudeste está batendo aí com 6km, com outras rajadas e até 30km, e hoje o tempo fica com a mínima de 11 e a máxima de 24 e daqui a pouco começa o programa Longarina, eu e o Rodrigo Sikoski lá nos estúdios da rádio Univali FM, Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte.